Música Sobrevazio é uma série que me iniciou em 2009, mais ou menos, quando eu produzi um vídeo chamado Sobre Distrâncias e Muitos e Alguma Tristeza. E a motivação dele, na verdade, foi receio, medo de perder referência, de perder memória. Então eu resolvi fotografar esse vídeo. O digital da Amazônia me possibilitou de mostrar toda essa série reunida pela primeira vez. A possibilidade de publicar o material. De ter um catálogo, um livro que vai levar esse trabalho para outros espaços. Música Culturais e todos os estados da nossa Amazônia. E foi a grande vencedora do prédio Banco da Amazônia em cartas visuais em 2017. O que não é, atualmente, um público que frequenta a galeria, o museu, o público, ele vem até aqui para realizar algum tipo de serviço relacionado ao serviço do banco. E ele tem contato, tem a possibilidade de ter contato com essa produção aqui. Agora, ouvindo a fala do Alberto, a gente percebe o quanto isso tem sido importante para o trabalho dele e para vários outros produtores locais. Parabéns ao banco por oferecer a sua comunidade. Música 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 Música